E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje, vocês estão vendo aqui, mano, que eu tô vestido desse jeito aqui. Eu não sei se isso aqui se classifica, né, como um bendigo. Porém, rapaziada, a gente vai fazer aqui o lendário teste do bendigo da XJ6. O que eu vou fazer aqui hoje, basicamente, é estacionar essa moto em algum lugar aqui da minha cidade. Aonde eu vou pedir um dinheiro pra quem estiver passando na rua. No momento em que eu estiver lá com a moto, eu quero ver se passa alguém. E eu vou estar pedindo uma esmola. E, mano, tem pessoas que ajudam e dão dinheiro, tem pessoas que não. Eu sei que a ideia é o quê? É pedir um dinheiro ali, né, pra gente comer, pra fazer qualquer coisa. Vestido de mendigo, do jeito que eu tô aqui. E logo após isso, eu revelar que eu tô de XJ6. Que o mendigo, mano, tá, ó, de XJão bolado. Você aí que tá assistindo esse vídeo, qual você acha que vai ser a reação de quem cair nessa pegadinha? Vamos descobrir? Eu vou sair daqui de casa agora pra gente fazer esse teste. Já vou pedir a ajuda de vocês, deixando o dedo no like, carimbando o dedão no like desse vídeo. E se vocês quiserem mais vídeos igual esse, se inscreve aqui também. Vocês estão vendo, né, mano, que hoje a gente tá naquele pique, tá ligado? O problema aqui só, ó, a entrada de ar. O problema aqui é meu dente, né? Tá, mano, tá brilhando. A cara tá suja, de graxa. Cabelo preto, tá ligado? Aí o dente tá brilhando. Mas eu vou ver se eu consigo dar uma disfarçada e acabar não mostrando muito os dentão na hora da pegadinha, não é mesmo? Ó, XJão, tá aqui no jeito. Tênisão. Carça no jeito. Dá uma furada aqui também. Rostinho aqui, todo Nicolas mendigozinho. Ih, bora aqui, bora, rapaziada. Vamos fazer esse teste aqui. Dão mendigo, dá XJ6? Bora lá. E, ó, também já não perde tempo aí, não. E eu tô fazendo uma ripa aí de um iPhone 12 Pro Max, igual esse meu aqui, por apenas R$2, novinho na caixa. E o link tá na descrição desse vídeo. Ajuda o mendigo aí, beleza? Ó, vamos ligando aqui o XJão. E, bora que bora. Partiu. É, baseada. Vamos tentar. Será que eu consegui, velho? Tomara, velho. Deixa eu olhar aqui. Opa, amigão. Amigão, beleza? Tá tudo? Viu? É. Tá quente hoje, hein, velho. Falar pra você, eu tô com uma fome, eu tava comendo algum negócio aí. Não sei se você podia me ajudar com qualquer trocadinho que você tiver aí. Tipo, qualquer coisa mesmo, velho. Que, tipo, de coração. Tô com uma fome, bicho. Tipo, nossa... Vem aqui, velho. É verdade mesmo. Tá difícil, mano. Tá difícil hoje, viu? E tá um calor, velho. Toma dezão aí, certinho aí. Dez reais? Não, sim. Pode ficar tranquilo. Ô, irmão, eu não sei nem como eu te agradecer, velho. Só isso mesmo. Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigado, hein, mano. É pra comer mesmo, né? É pra comer. Você sabe onde que tem uma padaria aqui por perto? É que eu tô vindo de lá, mas se eu não me engano, aqui descendo aqui tem uma padaria aqui e tem um posto de gasolina. Lá tem padaria. É que eu sou novo aqui nessa região e acabo não conhecendo muitos. Então, tranquilo. Fica com Deus aí. É que por perto, né? Pô, ali que... É que assim, tipo, como eu não conheço muito aqui, eu não sei por onde tem uma padaria por isso que eu te perguntei, sabe? Ô, velho, você tá brincando com a minha cara? Você tá achando que eu sou algum idiota? Não, nada demais não, velho. Aqui, tipo assim, aqui... Não, velho, devala meu dinheiro. É normal mesmo, entendeu? Não, devala meu dinheiro aí, velho. Tá achando... Não, eu vou indo nessa aí, entendeu? É só agradecer aí pela... Pela força aí, entendeu? Não, você não vai sair daqui, não. Ô, irmão, devolve meu dinheiro, sem bancada mesmo. Trabalho o dia todo aí pra suar e ganhar esse dinheirinho aí, você vai roubar. Ô, louco, mas você me deu... Não, só moto, irmão. Não, não, não. Não, não, não tem nada a ver a moto financeira. A moto vai falar pra você, velho. É financiada, tem que pedir dinheiro mesmo e tem que pagar a parcela. Não pedi dinheiro nem pra financiar uma moto, irmão. Ô, louco, mas você pode fazer igual eu, pedir o dinheiro aí do povo aí, entendeu? Não, devolve meu dinheiro. Você não vai sair daqui, não? Vou ligar pra polícia agora. Não, mas pode ficar em paz. Não, eu vou ligar pra polícia, mano. Pode ficar em paz aí, velho. Não, devolve meu dinheiro. Hã? Não, não, você não vai, não. Você não vai sair, não, irmão. Ô, louco, velho. Tá tirando? Ô, louco. Não, pode ficar em paz. Não, 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 devolve meu dinheiro, vai. Não, esse dinheiro aqui você me deu, não sei o que? Pode pagar isso só, irmão. Tô falando sério mesmo. Esse dinheiro que você me deu pra mim comer, não foi? Vai logo, parça. Eu vou comer, ué? Dinheiro que você me deu, mano. Vai, velho, devolve meu dinheiro, vai. Devolve meu dinheiro. Vou comer esse dinheiro. Não, devolve meu dinheiro, velho. Você me deu dinheiro pra mim comer, foi? Devolve meu dinheiro, eu não quero saber. Vai, devolve meu dinheiro. Você falou que ia me dar o dinheiro pra comer, velho. Devolve meu dinheiro, eu não quero saber, irmão. Olha até que Deus já te abençoa aí. Não, Deus vai abençoar. Ele vai abençoar você, mas se você focar só em emprego, irmão. Vai, devolve meu dinheiro. Mas eu já trabalho assim, eu pego dinheiro de besta. Vé, devolve meu dinheiro, velho. Ô, louco, mano. Tô perdendo a paciência. Não, mas eu... A gente fazer graça comigo vai me chamar de besta, hein? Não, mas eu... Falar o que... Tipo, quem que dá dinheiro hoje em dia aí, mas ninguém tá dando dinheiro. E você já me lançou aí, tá tudo certo? Não, demorou então. Você vai esperar, você vai me chamar. Não, não, não. Certo então? Não, não, tô, tô, tô. Tô fazendo aí uma brincadeira aí com isso aí. Que brincadeira? Deu a mão de dinheiro, vai te lançar. Os chapazinhados do céu. Mano, o homem ficou bravo, hein, velho. Caraca. O que vocês acham, mano? Você acha que tem motivo de eu ter ficado bravo desse jeito aí, mano? Deixa aí nos comentários, rapaziada. Deixa o like aí também, vai. Deixa o like. Quer falar pra você, esse vídeo aqui, mano, parece que a gente tá correndo um risco de vida, mano. Ficou bravo, hein, mano? Você é louco, tio. Rapaziada. Vamos pra segunda tentativa aqui. Pedir o dinheiro de novo. Só ver. Viu? Viu, viu? Tem um minuto? É que eu tô aqui já faz um tempo, sabe? Eu não conheço muito bem aqui, eu mudei pra cá agora, sabe? Eu morava em Minas Gerais. E, nossa, meu, aconteceu tanta coisa, minha família me deixou, me deixou sem nada. E eu vim parar aqui nessa cidade aqui e eu tô, tipo, tô com uma fome que já faz, eu acho, que uns dois dias, assim, que eu não como nada, sabe? E eu queria ver contigo se, de repente, você não tem qualquer trocado pra me ajudar a comer alguma coisa. Sabe, tipo, tá difícil. Olha, tipo, eu tô sem condição de comprar até um tênis novo pra mim, ó, o dedo de fora, sabe? É, eu queria comer alguma coisa, não sei, um lanche, um sanduíche, um pão. Então, sim, pra mim comer, porque eu, é complicado, viu? Passar fome é uma coisa que eu nunca imaginei na vida que ia acontecer comigo um dia. E tá acontecendo. Eu ia estar com vários casos, se eu pudesse, eu ajudava bastante gente, é difícil mesmo. Não consigo mais nem imaginar. Sim, é complicado mesmo, viu? Eu vou te ajudar, mas eu espero que eu tô te ajudando de coração. Eu espero que você pegue esse dinheiro e que você compre alguma coisa pra você comer, tá? Não, que você puder ajudar, se for de coração, entendeu? Quando eu tenho certeza que Deus vai te recompensar em dobro. Tem dinheiro aqui, espero que você consiga comer alguma coisa. Nossa, que benção, viu? Você quer uma água? Que benção. Se quiser ficar com essa garrafa. Não, obrigado, moço. Deus te abençoe mesmo, viu? Amém. Olha, nossa, eu vou comer agora. Deus te acompanha, viu? Obrigado, hein? Obrigado, viu? Aí, aí, vou lá, padaria. É pra aqui pra frente, né, padaria, não é? É pra aqui, né? Hã? Você tá com moto? É, tô com essa moto aqui. Eu tava te ajudando de bom coração, você tá fazendo graça. É que, tipo assim, é que eu rodo a cidade inteira. Você rodo a cidade com que dinheiro? Com o dinheiro que eu vou pegando, assim, sabe? Você não tem dinheiro nem pra comer e quer comprar uma moto. Então, é que, na verdade, eu tô juntando pra... Pode me devolver. Pode me devolver. Nossa, mas você me deu aí pra me comer. Não, mas você que veio pedir pra fazer graça, pode me devolver. Não, mas esse dinheiro você que você não me deu. Não, não interessa. Te dei, mas eu tô pedindo de volta. Pode me dar. Mas você me deu ele pra comer. Não, não interessa. Eu tava a pé. Quer ele comigo ali? Eu divido uma coxinha com você? Não, não quero pegar com ele não. Eu quero meu dinheiro. Quero que você pare de fazer graça. Mas eu vou comer. Tem tanta gente passando fome de verdade, você fica fazendo graça. Mas eu vou comer. Interessa. Ó sua moto, vende sua moto e compra. Ô, louco. Sério, sério mesmo? Sério mesmo. Deixa eu lá comer um negócio? Não, não vai. Comer o dinheiro, não. Pega dinheiro de outro trouxe. Então tá. Viu? Viu? É uma brincadeira, tá? Brincadeira. É brincadeira mesmo. Graças a Deus. Que você tá vendo lá na frente, lá. Tô filmando ali, né? Tipo. Pra ver aí como que você ia agir, sabe? Nossa, que bom que você ajudou aí, né? Porque, nossa, tava com uma fome. É pegadinha. É pegadinha. Tem problema gravar ou não? Não, pode gravar. Tá tudo bem? Tudo certo? Tá tudo certo? Tipo assim, é só a gasolina mesmo que o preço tá caro, né? Mas não tá com fome, não? Não, não tô com fome, não. Acabei de almoçar, viu? Ah, então tá bom. Acabei de almoçar. Eu só queria ver mesmo, sabe? Tá bom, então. Obrigado, viu? Eu vou lá. Tá indo? Vou trabalhar agora. Beleza. Você trabalha com o que? Eu sou personal. Você é personal? Eu sou. Nossa, eu tô precisando do treino, viu? Tô precisando do treino, hein? Pode ser treinar e chamar lá e a gente marca um treino. Pode ser? Ué, acho que pode ser, mas é que você não sei, Vindigo, não sei se treina, viu? Não, mas eu faço você treinar. Você vai treinar? Faço. Ô, louco, meu. Vamos combinar. Pega meu contato e a gente combina. Sério mesmo? Sério. Você vai parar de ficar enganando os outros? Não, eu não tô enganando ninguém, não. Isso aqui é um teste social, entendeu? Ó, coloca aí o seu telefone aí, ó, Bruminha. Olha o seu celular. O que que tem? Você tá pedindo dinheiro pros outros. Oxi, é normal o celular. Tá bom, vou colocar aqui e a gente combina. Coloca aí então. Ó. Certo? Beleza. Pode chamar. É como que chama? Meu nome é Amanda. Ah, Amanda. Isso. E... Você vai trabalhar agora? Não, eu tava treinando. Daí eu vim fazer uma caminhadinha e agora eu vou dar aula. Hum... E viu? Se quiser eu te dou uma carona até lá, ué. Ah, não. Dá uma carona aí, te dá uma carona. Tá um pouquinho corrido, mas na próxima a gente marca. Se quiser, eu te dou uma carona. Não. Agora eu vou encontrar a minha mãe e depois nós marcamos. Tá bom? Bom, pode ser então, né? Ó, deixa eu abençoe, viu? Amém. Deixa eu abençoe. Não é todo dia que encontra aí uma pessoa humilde assim, gentil, bonita desse jeito. Obrigada. Deixa eu abençoe. Só que não sei se eu aguento correr, viu? Não sei se eu aguento fazer academia, não. A gente vai devagar. É, então. Tá bom? Bom, beleza então, viu? Tchau, obrigada. Vamos ver se você treina, hein? E tem problema postar lá o negócio aqui ou não? Não, pode passar. Pode mostrar sua cara? Pode passar. Pode mostrar você? Pode. Pode mesmo? Tranquilo. Então tá, né? Tchau. Então tá, então. Valeu, hein? Tchau. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Hum, rapaz. Obrigada. Mano do céu. A menina ficou brava no começo, hein, velho? Depois, mano, tipo, eu senti ali que ela é de muito bom coração, assim, sabe? Muito tranquila. Então acabou aí que, né, pelo menos deu tudo certo. A moto tá inteira, não foi quebrada ainda. Deixa eu desligar a chave aqui, senão vai acabar a bateria, né? E vamos fazer o seguinte, mano. Vamos ver se a gente te encontra aí mais alguém pra gente pedir um dinheiro na rua hoje. Bora lá esperar. Rapaziada, hoje o negócio tá louco, hein, mano? E ó, vocês deixam o like aí no vídeo aí. Tá vindo o cara aí, mano. Opa, amigão, beleza? Opa, bom. Tranquilo, velho? Tranquilo, ó. Ó, deixa eu te perguntar, cara. É... Nossa, meu Deus do céu. Acabei de sair de uma fase da vida, cara, péssima. Fase horrível, assim. E eu tô precisando comer alguma coisa aqui, bicho. Você tá com fome? Faz dia que eu não como nada. Faz dia. Vai ver, sei lá, se não tem qualquer trocadinho pra mim poder me ajudar a comer. Eu vou te falar, velho. Tipo, já tô aqui, velho. Essa sargento que tem hora, mano. Tá vendo que eu comprar leite, parceiro? Mas tá precisando muito mesmo? Cara, é pra mim comer, eu preciso, eu tô passando fome, bicho. Tá difícil, velho. Tá difícil, sabe? Ó, parceiro... Você tá indo aonde? Tô indo comprar um leite ali, mano. Comprar um leite? Pra meu irmão. É, sua irmã. Ela é... É criança. É criança? É. Ah, legal. Tava indo comprar um leite ali, mano. Não, qualquer coisa que você puder me ajudar. Só queria comer mesmo um negócio, assim, sabe? Só queria comer um negócio, velho. Se você puder ajudar... Não, mano. Eu ajudo sim, mano. Tem esse 10zão aqui, mano. Eu ia comprar um leite ali, parceiro. Mal passo no cartão, mano. Sério mesmo? Ele não vai fazer falta lá pra você? Não, relaxa. Pode pegar. Você vai fazer conta aí pra poder me ajudar, pô? Não, tá de boa, mano. Pode pegar, mano. Sério mesmo, meu? Você tem certeza? Sim, mano. Pode confiar. Ô, louco, mano. Não, pode pegar. Então eu vou comer com esse dinheiro aqui, velho. Você também vai comer, mano. Obrigado mesmo, hein? Nossa. Babi de comer, mano. Obrigado, hein, ô. De nada. Valeu, hein? Viu? Ei, cheguei, cheguei. Nossa. Tá difícil andar aqui, hein, velho? O negócio é o seguinte, cara. Isso aqui é um pegadinho, entendeu? Eu tô com essa bota aqui. Eu ia montar nela aqui agora pra ver qual que era a sua reação, mas eu vi que tu é um cara do bem aí. Tu tava indo aí comprar coisa aí pra sua família aí e resolveu me ajudar aqui sem pedir nada, sem questionar muito. Isso é legal. Hoje em dia existem poucas pessoas assim, ó. Tem pedra no meu sujeito. Então, tipo, eu não tô precisando de dinheiro nenhum, velho. Tô precisando de dinheiro nenhum mesmo. Ó, toca seus 10 real aqui, ó. E, ó, peraí. Vamos aqui mais 10 aqui pra ti. Não, não precisa não, mano. Não, pega aí, pô, pela humildade aí, entendeu? Não, não precisa não. Não, não, é seu, velho. Relaxa, eu tô de XJ6 aí, eu não preciso levar seu dinheiro não. Tipo, isso aí é... Pode levar aí como, sei lá, um recado de Deus aí pra tu continuar sendo humilde do jeito que você é, beleza? Ô, louco, mano. Tamo junto. Valeu aí por ser assim, hein? Sempre assim, mano. Beleza, e tem problema aparecer lá na cara lá? Não, não. Beleza, então, velho. Ó, vai dar bom dia pra você aí, hein? Ó, valeu. Tamo junto. Tá bom. Ih, rapaziada, vocês viram, mano? Hoje o cara é o maior humilde, tio. O cara é o maior humilde, o cara deixando ali de comprar o negócio pra casa dele, pra família dele, tá ligado? Pra me ajudar, mano. Da hora, hein, mano? Esse aí eu não quis nem montar na moto, sem maldade. Que doideira, hein, rapaziada? Doideira, hein, mano? Ai, rapaziada. Mano, você tá aqui um pouco? Que doideira esse teste, hein, mano? Você tá maluco, tio? Tipo, como é que tem pessoas aí, né, mano? Que são humildes, né? Ó, a menina ali também, né? Personal ali. Que personal, meus amigos. Vou falar pra vocês, hein? Então, mano, você é louco. E o molecão ali também, no final, me surpreendeu bastante. Muito humilde, mano. Muito gentil. O cara, tipo, ia deixar de comprar coisa na casa dele, pra poder ajudar uma pessoa necessitada na rua. Pô, isso é muito difícil acontecer hoje em dia. Isso aí é uma coisa muito rara. Então, é muito gratificante ver esse tipo de coisa acontecer, sabe? Então, esse vídeo de hoje aqui, foi um vídeo aí que vai marcar na minha memória. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeozão aí. Deixa o like, que ajuda a gente demais. E se inscreve no canal aqui. Sai vídeo aqui todo dia, um meio-dia, outros seis horas da tarde. Todos os dias. Faça chuva, faça sol, feriado, ano novo. Sai dois vídeos por dia aqui. Então, ativa o sininho de notificação aí também, após você se inscrever. Beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu! E fui! E aí